Com o beiço do Vando, eu gostava do Vando, sabe? Eu já tive a honra de conhecer o Vando. Eu falei, Vando, eu e você temos algo em comum. Ele o quê? Somos dois românticos, Vando. Aí ele me deu um abraço. Vamos conferir como é que foi o beiço do Vando. Músicas que tocam o coração e fazem lembrar de bons tempos. A Avenida Brasil voltou aos anos 80 com o beiço do Vando. Essa é a primeira vez que o beiço do Vando tem um tema para o desfile de carnaval. A proposta deles é que os colhões descercam os problemas e caiam na gandaia com tudo. Abra suas asas, que é literalmente isso, cair na gandaia, ser livre com seu corpo, com as suas ideias, mas com seu amor e respeito. Já que no carnaval vale tudo, por que não misturar com o Halloween e investir numa fantasia de terror? Eu acho que carnaval vale tudo, não só no Halloween, mas no carnaval também a gente pode ser tudo o que a gente quiser. E para acompanhar essa folia toda, tem que chegar mais cedo, para marcar um bom lugar e conseguir ver tudo de camarote. Nosso ponto de encontro é aqui nessa escada. A gente chega cedo para marcar um lugar especial para acompanhar esse bloco maravilhoso. Olá, Laiá! Agora ficou chique esse cabelo, hein? Tô falando, tô igual o Millen lá na Argentina. É, é isso aí. Até arrumei aqui também um colarzinho. Daqui a pouquinho também a cobertura completa das ocorrências. Aí eu vou tirar a peruca. Quando é coisa séria, eu tiro a peruca. Mas nesses dias de carnaval é pra subver...